Aê, 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 tem jeito não, hein? Só mandei um atualizado Oi, DJ Cris! Aê, esse é o canal do Fluxo, porra! Tá achando que vai namorar, em pleno carnaval Tá achando que vai namorar, em pleno carnaval Só tô te burrando a pica, só tô te tacando o pau Depois da nossa primeira vez, ela não quer largar mais Me pergunto o que tu fez, porque vive correndo atrás Mas sabe que eu sou sagaz, por isso que pede mais Então vai, sentando e contrai, menina, cê cai no colo do pai Então vai, sentando e contrai, menina, cê cai no colo do pai Então vai, sentando e contrai, menina, cê cai no colo do pai Tá achando que vai namorar, em pleno carnaval Tá achando que vai namorar, em pleno carnaval Só tô te burrando a pica, só tô te tacando o pau Só tô te burrando a pica, só tô te tacando o pau Só tô te burrando a pica, só tô te tacando o pau Depois da nossa primeira vez, ela não quer largar mais Me pergunto o que tu fez, porque vive correndo atrás Mas sabe que eu sou sagaz, por isso que pede mais Então vai, sentando e contrai, menina, cê cai no colo do pai Então vai, sentando e contrai, menina, cê cai no colo do pai Então vai, só tô te burrando a pica, só tô te tacando o te tacando o pau Oh DJ Green, batido o pai Obrigado.